Salve, torcida vascaína! Voltamos aqui com o nosso canal Vamo Vasco. Hoje vamos falar sobre mais novidades da lesão do Thales Magno. Também vamos falar sobre as declarações do ex-atacante do Vasco, Allan Kardec. E também vamos falar de um jogador que foi sondado pelo Vasco esse ano, que poderia vir em 2020. Bom, pessoal, peço para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. É muito simples, é só clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo se você não for inscrito. Muito obrigado e a todos os nossos inscritos, a gente está em busca de 50 mil inscritos. Dá aquela força, se inscreve aqui no nosso canal. Também peço para você ativar o sininho aqui das nossas notificações. Bom, pessoal, foi detectado um estiramento de segundo grau no Thales Magno, o que levaria cerca de 40 a 50 dias para sua recuperação. O jogador ficará esse tempo todo inativo e o Vasco precisando da sua ajuda em campo. Infelizmente, ele é o nosso melhor jogador. É o jogador que leva o Vasco nas costas, mas que teve essa lesão aí, esse momento infeliz na sua carreira e que impossibilitou ele de seguir na Seleção Sub-17 e também de ajudar o Vasco no restante da temporada. Mas caso o Vasco venha a sofrer ainda até as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, pode ser que ele consiga voltar antes para tentar ajudar o Vasco aí a se livrar de algum possível rebaixamento. Mas a previsão é de que ele fique parado por esse tempo e de que retorne somente em 2020. É uma pena porque, infelizmente, vamos contar aí com alguns jogadores que não têm a mesma qualidade do Thales Magno para tentar livrar o Vasco de vez da degola. O Vasco deixou a situação aí complicar nas últimas rodadas. Já não vence há quatro jogos. A situação já poderia ter sido resolvida, ter sido mais tranquila. Infelizmente, o Vasco vem jogando muito mal. Jogou mal contra o Ceará e, principalmente, contra o Fluminense, onde foi dominado pelo rival. E o rival, por ser incompetente, não conseguiu vencer o Vasco. O Vasco levou um ponto para casa graças à incompetência do rival. E os jogos que teve em São Januário contra o Grêmio e contra o Palmeiras, eles não tiveram conhecimento do Vasco e passaram por cima do nosso time. Infelizmente, essa é a grande realidade. O Vasco não consegue competir com times da primeira parte da tabela e está deixando a desejar contra times que estão aí bem atrás dele e que estavam brigando pelo rebaixamento. Vamos torcer para que nada de ruim aconteça com o time até o final do campeonato, porque mais um rebaixamento e isso não pode acontecer porque seria o pior rebaixamento de todos, porque o time já esteve praticamente livre e ser rebaixado é humilhante. Espero que isso não aconteça e que o pessoal do responsável pelo Vasco, comissão técnica, diretoria, dê jeito nesse time para que volte a vencer no campeonato. Bom, pessoal, o ex-atacante do Vasco, Alan Kadek, deu umas declarações em uma entrevista dizendo que está acompanhando o Vasco, sim, de longe, que acompanha sempre todos os jogos do Vasco e que torce muito para o Vasco. O jogador não disse quando iria voltar para o Vasco, que é o sonho de todo torcedor. O torcedor foi nas redes sociais dele perguntando volta para o Vasco, perguntando quando ele vem para o Vasco. Todos pedindo a volta dele, do Souza, mas infelizmente o jogador a princípio não iria voltar para o Vasco no ano que vem. Ele também disse que o Vasco, para ele, segundo ele, não tem mais chances de ser rebaixado e que tem, sim, que olhar para a frente da tabela. Ele também disse que, infelizmente, a Libertadores ficou muito distante e que o Vasco tem que segurar a Sul-Americana dizendo que é importante jogar a competição internacional. Eu concordo com essa declaração porque vale muito a grana jogar a Sul-Americana e quem sabe aí se o Vasco monta um elenco um pouco melhor, possa beliscar o título que vem dessa competição, que seria uma competição inédita, apesar de já ter conseguido a Mercosul, mas a competição mudou de nome e agora é uma competição renovada e seria interessante o Vasco buscar esse título. O Atlético Paranense foi campeão, eles comemoraram, foi importante o título para eles e eu acredito que para o Vasco seria também muito importante, além de ganhar uma boa grana. Boas declarações aí do Alan Kardec. Bom, meus amigos, em setembro o Vasco tentou a contratação do atacante Guilherme do Esporte, ex-jogador do Botafogo e Grêmio. Ele está jogando no esporte e teve aí a sondagem do Vasco para vir vestir a nossa camisa nesse ano ainda no Campeonato Brasileiro. O jogador também recebeu sondagem de outros clubes da Série A, mas preferiu ficar no esporte. O jogador foi perguntado se ele iria buscar novos áreas após a saída do esporte no final do ano. Ele disse que está vendo ainda se vai continuar no esporte, ele disse que tem um sonho de continuar no esporte e que, infelizmente, talvez não deva vir vestir a camisa do Vasco. O Vasco foi um dos grandes interessados na sua contratação para esse ano. Ainda não sei se o Vasco continua com esse interesse para 2020. Talvez seria interessante contar com o atacante porque ele vem sendo importante para o esporte e vem jogando muito bem com a camisa do time do Recife. Ele é aquele mesmo que jogou no Botafogo, mas que agora, ao meu modo de ver, melhorou muito mais o seu futebol. O jogador está jogando muito mais produtivo para o time do que quando jogou no Botafogo. Eu acho que seria uma boa peça de reposição para o Vasco, para o ataque, já que temos poucos atacantes e os atacantes que temos não têm grande qualidade e o Vasco não tem grana para contratar jogadores de primeiro escalão. Eu acho que seria interessante contratar o Guilherme para 2020. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo sobre a lesão do Thales Magno, se você acha que ele ainda pode voltar esse ano. Também comenta aqui sobre as declarações do Allan Kardec, se você concorda com ele. E também fala aí sobre, quem sabe, uma possível contratação do atacante Guilherme do esporte. Muito obrigado a todos vocês. Saudações Ascaína a todos e ótimo final de semana.